O time ganhou o campeonato universitário daquele ano pela primeira vez. Nos anos 80, ele e uma geração de jogadores fora de série dominaram a NBA e ajudaram a tornar o basquete profissional americano um dos esportes mais populares do planeta. O Lakers disputou nove finais em 12 temporadas. Ganhou cinco campeonatos. Em novembro de 1991, o choque. Um dos maiores atletas do mundo estava se aposentando no auge da forma. O motivo, ele era portador do vírus da AIDS. Os quatro anos que se seguiram foram cheios de idas e vindas. Em 92, depois de disputar as Olimpíadas de Barcelona, ele anunciou que ia voltar para mais uma temporada na NBA. O plano foi mal recebido pelos colegas. Vários jogadores declararam que não queriam jogar contra um atleta soropositivo. No ano passado, uma nova tentativa. Mais uma vez, o medo da AIDS foi maior do que a vontade de ver o jogador de volta. Só que em um ano, muita coisa mudou. A NBA resolveu promover uma campanha para informar seus atletas sobre os riscos reais de contaminação. E parece que deu certo. Vários jogadores que eram contra a volta de Magic Johnson mudaram de ideia. Um deles é Charles Barkley. Agora, ele diz que não vê problemas em jogar contra Magic. Ele diz, inclusive, que não vê a hora disso acontecer. Quem deu as boas-vindas ao jogador foi o Golden State Warriors. Parecia que Los Angeles tinha se transformado de novo na capital mundial do basquete. Havia jornalistas e câmeras de TVs de todo o mundo. Vários torcedores ficaram sem ingressos. As celebridades tiveram que se espremer para conseguir um lugar. O ginásio do Lakers estava lotado pela primeira vez nessa temporada. A recepção foi digna de um super-astro e Magic Johnson não decepcionou. Pela primeira vez na sua carreira, ele começou a partida na reserva. Entrou com seis minutos de jogo, jogou seis minutos no primeiro quarto e fez seis pontos. No final do segundo quarto, ele tinha jogado dez minutos e feito dez pontos. No total, foram vinte e sete minutos e dezenove pontos. Resultado, Lakers 128, Warriors 118. É verdade que ele está mais velho, mais lento e treze quilos mais gordo. Mas também está mais forte e mais experiente. Em alguns momentos, ele lembrou o jogador de cinco anos atrás. Em outros, ele assumiu o papel de craque veterano e orientou os jogadores mais jovens. No final da partida, um dos maiores jogadores de todos os tempos parecia um garoto. Eu só queria me divertir e conseguir. Os jornais acharam que foi mais do que isso. Um retorno triunfal. Magia.